E aí a gente tem também a informação, né? Informação, eu gosto de dar créditos. Então deixa eu ver o nome. Ou melhor, eu já passo o nome aqui da profissional que deu essas informações. Eu andei colhendo umas informações hoje sobre o Atlético-Eniense. E o Atlético também está disputando três competições, né? O Atlético está na Copa do Brasil e mais vivo do que nunca. Venceu o Corinthians bem no meio de semana, né? Em casa, 2x0. Claro, vai jogar o jogo fora agora. Está em aberto, mas venceu muito bem. O Atlético está jogando a Sul-Americana. E tem jogo já também no meio de semana. E, claro, o Campeonato Brasileiro. Mas, segundo informações lá do pessoal que cobre o Atlético-Eniense, para o presidente, ou seja, para o clube, o mais importante dos três campeonatos é permanecer na Série A. Ou seja, o Campeonato Brasileiro é o mais importante. Até porque a gente sabe que permanecendo na Série A... Isso para qualquer clube, qualquer clube. A questão do investimento, dos interessados em patrocínio, é tudo diferente. Cota de televisão, tudo é diferente. Então, o Atlético-Eniense, mesmo estando em três frentes e bem nas três, em duas, pelo menos, né? Na Copa do Brasil e na Sul-Americana, tem como principal objetivo desse ano jogar a Série A, ou seja, se manter na Série A desse Campeonato Brasileiro. Portanto, o time hoje, no treino apronto, no último treino antes do jogo, foi o time que venceu o Corinthians. Inclusive, eu postei isso no meu Twitter, o pessoal colocou lá. É até bom que eles têm aqui esse canal para a gente poder... O canal com a galera para poder explicar. Ah, mas eles têm jogo no meio de semana, o Flamengo também. É verdade. Mas são situações totalmente diferentes. Eles, como têm como principal objetivo se manter na Série A, estão em 18º. Eles precisam vencer, mesmo que seja o Flamengo no Maracanã. Mesmo que seja uma tarefa dificílima. Portanto, o Jorginho hoje escalou o mesmo time titular que venceu o Corinthians. Como o time provável, e aí, é claro, a gente não tem como dar certeza que será esse time, mas que ele treinou esse time hoje para enfrentar o Flamengo amanhã. Isso treinou. Se vai ser esse time que vem a campo no Maracanã. Não sei. Mas se for, isso mostra que, de fato, as informações que a gente colheu lá do Atlético Goianiense são reais. Que, apesar de estarem em três frentes, o principal objetivo do Dragão é jogar a primeira divisão em 2023. E, para isso, todo ponto que eles puderem ganhar é importante para quem está em 18º. E, por mais que eles não venham aqui e tentem vencer, um ponto nessa altura do campeonato contra o Flamengo no Maracanã é uma vitória estrondosa para o Atlético. E eles sabem que, se vierem com o time reserva, o time alternativo do Flamengo é três vezes melhor do que o time reserva do Atlético Goianiense. Para mim, Túlio, você me fez uma pergunta e eu não vou fugir. Esse time é muito melhor do que o time titular do Atlético. Mas, mas, isso não quer dizer que o time titular do Atlético não tenha seus méritos. Ninguém vence o Corinthians por 2x0. Pô, mas o Corinthians é fraco. Ok, eu concordo. Mas a camisa do Corinthians que estava lá. Os caras chegaram lá, tomaram conta do jogo e venceram a partida. Um Corinthians completo. Então, a gente tem que também saber respeitar esse tipo de situação. Eu acho que vem o time titular. Com as informações que a gente colheu. Vamos aguardar. Mesmo assim, o time que a gente colocou aí em campo do Flamengo tem muita condição de vencer bem o Atlético Goianiense amanhã no Maracanã. É, e a galera vai vendo aí naquela provável escalação do Atlético Goianiense, né? Para a partida desse sábado. Ronaldo, Dudu, Anderson, Edson e Jefferson. Marlos, Marlon Freitas, Baralhas, Wellington, Jorginho, Peglow. Peglow. A porra de nome também, né, irmão? Peglow. Peglow. É o Peg. É o Peg, pô. Ou também, Baralhas, né? E aí já é motivo para a gente fazer várias piadas, né? E o Ricardinho lá na frente, né? Fechando ali o ataque do Atlético Goianiense. Como bem colocou o Bruno, né? Vive um momento muito difícil no Campeonato Brasileiro, né? Lógico, o objetivo é se manter na Série A por diversos objetivos, né? Arrecadação, direitos de TV, tudo isso aí está em jogo para o Atlético Goianiense, né? Comentando aqui a galera, o Vicente Alvaro, esse Wellington é o Rato? É ele ou o Bruno? É o Wellington Rato? Pergunta, eu já dei essa informação. É, né? O Dori Vidal Raiz, tem baralhas de... Que raio de nome aí? É, rapaz. É essas paradas aí. De jeito, tudo moderno. Thalesson Leal. Soares vindo jogar no estado do Goiás contra o Atlético. Quem imaginaria? É, o Soares que fechou com o Nacional, né? Do Uruguai. O Vicente Flá. Preciso se poupar para enfrentar o time do Soares. Fernando Alvaro, vamos amassar o like, nação. Vamos amassar. Oi? Confirmado, tá? É o Wellington Rato, sim. É que hoje em dia é chamado só de Wellington. Ah, então é o Wellington Rato. É o Rato. É o Rato mesmo. A gente vai chamar de Wellington Rato, pô. Eu estou sabendo que ele tirou o Rato do nome por causa do Vasco. É mesmo? É. Porra. Amanhã, Rafa Penido. Rafa Penido, já sabe, né? Ninguém gosta de ter o nome ligado à coisa ruim. Eu entendo o Wellington. Não, mas é brabo, né? Deram o apelido. O cara incorporou também, pô. Todo mundo, o Wellington Rato, o Wellington Rato, sei o quê, Pereri. Agora o cara não, eu quero mudar. É igual o Gabigol. Ah, não. Não sou mais o Gabigol. Eu sou Gabi. Ah, porra. Como pode isso? É. Não tem como. Porra, o cara quer mudar, quer mudar seu RG, pô. Tá de brincadeira. Vicente Flávio falando, antes Zica do Mengão, o Marcos Braz omisso. Marcos Braz omisso com a porra de uma foto de sunga, irmão. Vidal com uma perna só é titular do Flamengo. Mauro Júnior. Porra, não sei se é não. O time de amanhã, o time da manhã tem gol do Gabi, com certeza, pra tirar essa Zica. Marcos Braz omisso, Vidal reserva, piada isso, um cara aleatório, falou que concorda. Talisson Leal, membro do Clube do Coluna, gostei da formação, torcer para o Marinho fazer um bom jogo, porque tá difícil pra ele ultimamente. Essa galera tem que dar conta do resultado, porque vamos precisar bastante. O Vicente Flávio contando as mentiras deles aqui. Mauro Malagoli. Salve, Alisson, agora como queca de camarão. Fernando Lobai perguntando se Pedro não começa. Lembrando que essa é uma provável escalação, então pode ser que amanhã o Dorival possa nos surpreender. Dorival, Dorividal Raiz. Tem um deputado federal, que não vou dizer o nome, mas é do ex, que vivia gritando ao rato quando apresentava balanço geral. Ha, 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 ha. Vicente Flávio, tomamos gol do rato no primeiro turno. Bruno. Rato do Vasco? Celso Barbosa, boa noite a todos. Alisson Silva, já pesquisei, ele irá jogar. Wellington Rato. Dorividal falou que o Peglow, o nosso querido Peg, é um perigo. Bom, vamos começar a falar de mercado da bola? Daqui a pouco a gente volta de novo. Antes, só passando aí o histórico dos confrontos, né, ao longo da história. 20 jogos entre Flamengo e Atlético-Goianiense, 12 vitórias do Flamengo, 3 do Atlético-Goianiense, 5 empates, 37 gols do Flá, 18 do adversário. Último jogo, todo mundo lembra, estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, 1x1. É um jogo, inclusive, feio pra caceta, né? Parecia que o Flamengo estava estreando no Campeonato Carioca, né? Complicado aquele jogo. Então agora vamos falar de mercado da bola. Depois a gente volta aí a passar de novo aqui na tela a provável escalação do Flamengo, do Atlético-Goianiense e falar um pouco mais do jogo.